Amigos, aqui é o Solo. Eu vim trazer um vídeo que o pessoal tem pedido bastante, que é o meu setup 2020 e aí barra 2021 já quase. E eu vou mostrar aí pra vocês tudo que eu tenho. Acho que cheguei no setup dos meus sonhos por enquanto, pelo menos. Quem sabe futuramente só mudar a mesa por uma maior. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, meu monitor, minha última aquisição, sério, o melhor investimento que eu fiz nesse PC, sem dúvida nenhuma, é esse monitor da MSI de 144Hz 2.5K, também conhecido como Quad HD, tem tela curva, é outra vida se jogar um jogo a 144Hz 2.5K. Sério, o jogo fica muito diferente de um Full HD. Então, o melhor investimento que eu fiz, sem dúvida nenhuma, o monitor é caro, realmente é, não paguei tão caro quanto ele tá agora, mas, sério, muito bom mesmo. Meu monitor antigo tá aqui do lado, é um DAO-C de 144Hz, essa aqui é a versão Hero. Monitor muito bom, até pensei em vender na época, mas acabei não vendendo e tá me servindo muito bem com o monitor secundário. E ali em cima já tá minha câmera C922 Logitech, preço absurdo dela hoje em dia, realmente não vale a pena comprar, na época que eu comprei eu paguei R$300, hoje ela deve estar uns R$800, R$900, não vale a pena, tá? Peguem outra webcam, ou esperem o valor dessa aqui baixar, a não ser que você esteja desesperado atrás dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês então os periféricos, é um teclado da HyperX, é a versão Alloy FPS Pro, Switch RMX, muito bom, e versão TKL, né? Sem os números pra não atrapalhar na mobilidade do mouse. Falando em mouse, aqui ó, o G403 Hero da Logitech, muito bom, é o sensor topo de linha deles, né? De até 16.000 dpi, e ali tá o meu mouse bang da Cougar, tenho ele há muito tempo também. Acabei comprando um suporte articulado pro monitor, que é um LG F80N, acabei comprando pra um monitor só, porque minha mesa não ia ter espaço pros dois ali com suporte articulado, e os pés desse monitor aqui da MSI são muito grandes e atrapalhavam a mobilidade do mouse. Então foi meio obrigatório comprar esse suporte aqui. E o outro tá no suporte padrão dele, não mudei nada. Esse relógio deveria estar funcionando, mas tá sem pilha, é um relógio digital ali que eu comprei faz tempo. Aqui do lado tá a caixinha da Edifier, caixinha de som, são duas, né? Uma de cada lado. Os pedestais foram, foi meu pai que fez, ficou muito bom por sinal, né? Ele manja pra caramba fazer essas coisas, ficou sensacional. E o que mais que eu vou mostrar aqui pra vocês? Ah, claro, o meu headset, a Logitech, a versão... como que é o nome dessa versão mesmo? Pro X? É, Pro X, isso mesmo. É a versão Pro X desse headset aqui. Muito bom, sério. Eu acabei vendendo o meu HyperX Quadcast, que era o meu microfone profissional de streamer, e porque eu vendi ele pelo dobro do preço que eu paguei por conta do dólar, por isso que acabei vendendo, mas principalmente porque esse microfone vem com um Blue Voice, a qualidade dele é muito boa, de verdade. Os meus últimos vídeos que eu fiz foram todos com esse microfone aqui, e a qualidade dele é sensacional. Tenho até um vídeo fazendo comparação desse microfone com o microfone do HyperX Quadcast, que é aquele bem conhecido no mercado que o Montestreamer tem. Esse aqui é o meu headset antigo, um Genova 3.3. Acabei enviando ele pra garantia, e me mandaram esse aqui, porque eu acabei optando por esse. Mas ele tá dando diversos problemas, ele é sem fio e dá um monte de problema, a hora funcionava, a hora não funcionava, às vezes não carregava. Mas eu ainda tenho ele aqui porque às vezes eu utilizo ele. Eventualmente ele funciona, com fio ele sempre funciona, mas sem fio só às vezes. E tá aí, quando eu precisar, às vezes ele acaba utilizando. Meu PC tá ali, a máquina tá ali, melhor dizendo. Eu tenho um Ryzen 73700X com 16 de RAM, que são de 3.600 MHz, uma 2.070 Super de placa de vídeo, com uma X570 de placa mãe, 750 watts de fonte da Corsair. E o meu gabinete da Redragon, vou deixar tudo na descrição, pro pessoal poder ver aí, quem tiver alguma dúvida é só conversar comigo. Talvez futuramente eu pego uma 3080, mas daí só se eu conseguir alguém que traga de fora pra mim. Ou talvez quando abaixar o preço aqui no Brasil. Mas por hora esse PC tá sensacional. Outra coisa que eu adquiri recentemente é uma cadeira da Dex Racer, a versão mais básica. Muito boa, por sinal. Combinou aí com o meu setup preto e vermelho. Aqui eu tenho alguns action figures, coisas minhas, né? O pessoal às vezes gosta de ver. E, ah, claro, o meu controle de Xbox eu tenho, sério, ele deve ter ele há muito tempo. Foca aí, câmera. Boa. Eu tenho ele há muito tempo, pelo menos uns 7, 8 anos. E continuou funcionando perfeitamente. Aqui tá o meu mouse antigo, que eu acabei trocando pelo da Logitech. É um Death Raider Elite, mouse cheio de pó também, né? Mas é um mouse muito bom. E acabei trocando porque ele apresentou duplo clique por uns 2, 3 dias. E como eu costumo jogar FPS, não dava pra jogar com duplo clique, né? Agora ele voltou a funcionar normal. Não sei o que aconteceu, mas... Tô usando o da Logitech agora, já aproveitei e deixei esse aqui de lado. Não sei dizer qual que eu prefiro, sendo bem sincero pra vocês. Acho os dois mouses, eles são concorrentes, né? São bem parecidos. Não sei dizer pra vocês qual que eu prefiro. Mas eu achei esse da Logitech muito bom. E eu acho que é isso aí. Não sei se esqueci alguma coisa. O mousepad é o da Logitech também. E acho que é isso. Eu vou deixar na descrição todos os itens do meu computador. Se alguém tiver qualquer dúvida, aí é só me perguntar. Às vezes o pessoal tá na dúvida do que comprar, do que não comprar. Eu não comprei o computador pronto em nenhum lugar. Eu fui montando ele aos poucos, fazendo upgrades. Meu amigo que montou, ele manja pra cacete de computador aí. E eu não comprei ele, então, em nenhuma loja específica. Eu fui comprando peças de pouco em pouco, Terabyte, Kabum, Pichal. São os três sites que eu aconselho. E hoje tá tudo 100%. Então, é isso aí, meus amigos. Qualquer coisa, só manda aí nos comentários, beleza? Forte abraço a todos e até mais. Tchau.